Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito do cartão de crédito rap card da rap bank que é aí a empresa barra conta de pagamento da Rap a empresa de entrega de comida por delivery bom pessoal é o seguinte o cartão de crédito rap card Está aprovando diversas pessoas com limite de 100 reais é pessoal parece que infelizmente nesse final De ano virou moda as instituições financeiras ou da redução de limite no cartão de crédito dos seus Clientes ou fazer como eu mostrei no último vídeo aqui do canal em que a gerencianet está aprovando Muitas pessoas porém muita gente está sendo aprovado com um cartão de crédito com limite de 200 reais Agora a bola da vez é o rap card ou seja o cartão de crédito da rap esse cartão de crédito vem aprovando Muitas pessoas com limite de 100 reais é isso mesmo pessoal parece até ironia mas você veja só a Quantidade de instituições que a gente está vendo ultimamente com esse limite tão baixo vamos lá nubank Com 50 reais o banco pan recentemente tá aí com a chuva de pessoas mudando aí dando redução de limite para 60 reais agora o rap card está aprovando muitas pessoas com limite de 100 reais o gerencianet está Aprovando muitas pessoas com limite de 200 reais ou seja aí a pergunta que não quer calar aí eu te Pergunto o que você vai fazer com limite tão baixo eu pergunto isso porque é bem simples muitas vezes você Pode ser aprovado em um cartão de crédito desse com limite de 100 de 200 reais 60 reais 50 reais e isso Pessoal está longe de ser considerado uma oportunidade para você porque eu digo isso porque muitas vezes isso Não passa de uma estratégia da instituição dizer assim olha vou liberar o valor mínimo que a gente pode liberar Em um cartão de crédito em contrapartida essa pessoa vai fazer de tudo aqui na nossa conta vai consumir Produtos vai fazer serviços vai ficar aqui igual um louco pensando que a gente vai alterar o limite dele e de Quebra a gente conquista aí um cliente muitas vezes esses limites extremamente baixos e praticamente que o Mesmo para muitos clientes porque que eu digo isso que o mesmo para muitos clientes porque como que uma instituição Não pode dizer que você passou por uma análise de crédito se trocenta os clientes teve o mesmo limite que Você pessoal uma análise de crédito séria correta não vai aprovar 100 reais ou mesmo limite igual para Praticamente que 100% dos clientes que vai sendo aprovados dentro daquele período é muito estranho você dizer Que o negócio desse foi uma análise de crédito sincera eu digo isso porque isso está se tornando cada vez mais frequente Então pessoal fica de olho o cartão está aprovando esses limites porém fica de olho se realmente vale a pena Essa é a minha opinião a respeito desse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você Escreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo Clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.